Para cada conquista sempre um desafio, para cada barreira sempre uma força que nos leva além, que nos leva além. Sabemos que agora é hora de reinventar, de compartilhar cada momento da vida e ir além. Somos essa força para mudar o mundo, com novas ideias, fazer tudo melhor. Somos um novo, somos unidos, somos uma geração, somos a geração Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscrições abertas. Amém. Amém.